Beleza, viu a SX5 aqui, tá ok? Júnior, e a SX6? SX6, pessoal, parâmetros, o Proteus, ele é movido com o funcionamento dos parâmetros, tá? Júnior, mas afinal, o que são parâmetros do Proteus? Vou te dar um exemplo bem claro. No Proteus, você pode ou não permitir que o sistema deixe o seu estoque ficar negativo. Por exemplo, você vender um produto sem estar dentro do sistema ou saldo. E isso é controlado por um parâmetro mv__estneg, tá? Coloca aí meu editor aqui, ó, mv__estneg. Aqui dentro você tem a SX6 que grava todos esses parâmetros, ó, SX6. Então aqui você tem o mv__, um monte de coisa. Aqui, ó, eu vou dentro do configurador, vou abrir aqui, ó, os meus parâmetros e vou pesquisar o meu mv__estneg. Busquei, tá aqui, cliquei em visualizar, ele vai mostrar, ó. Qual a descrição? Identifica se o sistema permitirá que os saldos em estoque, né, sejam negativos ou fiquem negativos. Aqui você tem a continuação da descrição. Através da movimentação, conteúdo deve ser S de sim ou N de não. Então eu posso editar esse parâmetro, se eu quiser que ele deixe ficar negativo, coloco sim, se não, coloco N de não. E eu posso criar um parâmetro também. Olha só, eu criei esse parâmetro aqui, mv__x, usrnf, ele é customizado. Usuários que podem alterar a pré-nota. E aqui eu venho e coloco, né, quais são os meus usuários que podem alterar a pré-nota ou não. Então eu vou buscar esse parâmetro que eu criei aqui, eu posso criar parâmetros também dentro do meu configurador. Então perceberam, pessoal, que o dicionário de dados do Proteus, ele fica dentro do configurador aqui, que você alimenta os dados dele na maioria das vezes. Prontinho. Então você já viu aqui o que é uma SX6. Juninho, o que é uma SX7? E aí